No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como retirar esse vidro dessa câmera 360 aqui tá galera Aqui como vocês podem tá vendo eu tô aquecendo ela na máquina pra poder remover a cola E aqui eu tenho as lentes dela né deixa eu tirar aqui pra vocês verem E aqui eu vou ensinar vocês Aqui galera eu tenho uma máquina pra aquecer é pra vocês que quer fazer aí em casa também vocês podem tá aquecendo com ferro de passar roupa ou algo do tipo que esquenta entendeu que já tá aquecido ó vem tirando o tampão de cima E aí E aí E aí E aí Também pode usar uma chave comum Philips Pequena né E aí E aí E aí E aí E aí No caso dessa daqui Ela caiu no chão E arranhou a lente dessa daqui Você vê que a lente está toda arranhada Removido os parafusos Eu vim aqui Força essa tampinha para tirar essa tampa também Prontinho galera, aberto Aberto aqui Eu vou vir aqui tirar esse flex aqui Com muito cuidado Para não puxar forte E rasgar esse flex aqui todinho Se rasgar você tem que comprar um A câmera completa dele Viu? Bem fácil de tirar Você pode vir aqui Certinho galera Removido Aqui está ela desmontada Deixar aqui de lado Eu vou pegar a chave Phillips Também abrir dentro A parte da lente Esse procedimento também serve Para quem quer Para quem quer usar Para tirar Para trocar a câmera também dele No caso se a câmera Se a câmera estiver com problema Câmera 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 E aí Câmera E aí 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 Aqui galera, eu peguei uma micro retífica Que serve pra cortar essa Esse área aqui Da lente Eu tenho uma micro retífica Eu acho mais fácil pra cortar Mas pra quem não tem uma micro retífica Pode estar usando um alicate de corte Alguma outra coisa pra estar cortando Esse área aqui e arrancando fora, certo? Nossa! 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 A espécie 양a Nossa! Aí galera, ó Despedacei o O ariozinho, né Em caso ele fica vedado Aqui dentro, né Vamos ver Ele tem tipo uma colazinha, ó Que ele fica vedado aqui Aí impede de rosquear, entendeu Aqui já tem o contato com o vidro Eu arranquei fora E aqui eu tenho a câmera, ó Bonzinho você limpar Ela entra o ario Pra poder tirar os pedacinhos de cá Deixa eu ver se eu tenho Ó, eu pego uma escovinha de dente Um álcool Pode ser um álcool normal Ou um álcool isopropílico Pra mim é bom Aí você vem dando uma limpadinha, ó A lateral Pra tirar o resíduo de cola Esse daqui não pode tirar Esse negócio rosa, hein Tenta manter esse negócio rosa Sem tirar Que é pasta térmica Esse daqui E aí 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 Pega um paninho e limpa na lente Dá um talentinho na lente Na câmera da lente E aqui eu vou pegar ela nova Dá uma limpadinha também Já era, galera, rosqueia, 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 rosqueia Já era, é rosqueada a câmera, tá? Zero Aqui em cima E aqui em cima E aqui em cima E aqui em cima E aqui em cima Agora aqui, ó Só vim encaixando os flex E aqui em cima o sistema Vou voltar de novo aqui É mais fácil colocar Essa borrachinha antes Direto aqui Que é uma borrachinha de vedação Certo, vocês viram? Encaixei certinho na linha que tem aqui É mais fácil ser mandado aqui Do que mandado aqui, entendeu? Eu venho primeiro encaixando O flex do alto-falante É mais fácil, né? Certinho, ó Encaixei lá dentro Agora eu venho encaixando da câmera Que aí já é mais fácil, né? Prontinho, a câmera também já é encaixada Vocês podem ver, foi encaixada E agora é só fechar A câmera Ela já ligou na minha mão Aqui, né? E aí só viram fechando No parafuso E depois pular a parte de cima Lembrando, galera Dá para você fazer com Em casa Isso daqui, tá? Só muda Só muda que os equipamentos Que eu estou usando aqui São da minha loja Que eu trabalho Com loja de celular Mas também Se você quiser estar fazendo Você pode estar fazendo Dentro de casa Com a ferramenta básica Entendeu? Tchau Prontinho, encaixado Vem aqui, veja se tá fechando tudo normal Certo, galera E aqui eu venho com a cola T700 Que é cola de colar tela, de celular, tampa de celular Também serve pra isso, né? Vem passando nela aqui, ó Renovando a cola E aqui eu venho com a cola Prontinho galera, eu colei O bom é vocês deixarem Pegar uns elásticos E deixar um tempo Um tempo assim forçando Pra que Pra que a cola possa Secar E aí ele Fechar certinho, ficar bem Vedadinho, entendeu Passar uma de baixo pra cima Também Se for possível Coloca mais uma também E é isso aí galera O vídeo de hoje é sobre isso Vou colocar mais uma aqui O vídeo de hoje é sobre isso Pra você que gostou Deixa um like Deixa um comentário Se você achar que você não consegue Fazer isso em casa Quiser um lugar pra fazer Pode mandar aqui na minha loja Que eu tô disponível pra fazer esse serviço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.